As enxurradas e deslizamentos de terras provocados pela forte tempestade que inundou áreas recentemente ardidas no estado norte-americano da Califórnia fizeram pelo menos 13 vítimas mortais e mais de duas dezenas de feridos. O balanço da tragédia poderá ainda aumentar, já que as equipas de resgate continuam as buscas em casas destruídas ou danificadas à procura de sobreviventes. A ameaça dos deslizamentos de terras tinha levado as autoridades a ordenarem 7 mil residentes do condado de Santa Bárbara a abandonar as casas, mas segundo uma porta-voz dos bombeiros, apenas 10 a 15% cumpriram as indicações.